Fala, galera! Porta Concurso na área, mais um vídeo. Conotação, denotação. Conotação é o sentido figurado. Denotação é o sentido real, o famoso de verdade. Construir um muro de pedra, de verdade. Eu posso construir um muro de pedra, de. Ele tem um coração de pedra. Coração de pedra é sentido figurado, um coração não é de pedra. Então é conotação. Quebrei um galho de árvore. Eu posso quebrar um galho de árvore no sentido real, propriamente dito. Denotação é o sentido real. O presidente quebrou o protocolo. Aqui é o sentido figurado. Ele fugiu da formalidade, vamos dizer assim. Então aqui é conotação. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!